Gente, tanto que eu vi aqui nesse TikTok, eu resolvi comprar, peguei na promoção no site oficial, o Sambac, é o Jasmine Sambac da Boticário, Nativa Spa. Jasmine Sambac é alívio para o estresse, preciso. É uma flor de perfume único que te convida para um momento de calma. Agora eu vou ver se o Thiago vai gostar. Vamos lá. Aqui diz que ele tem 95% dos ingredientes naturais, é vegano e ele é com plástico reciclado. Todos os produtos que vocês tiverem, de perfume, cabelo, creme de pele, seja de qual marca for, se você levar até o Boticário mais próximo, você ganha desconto na compra. Então, vale muito a pena. Agora eu vou esperar o Thiago sair ali do banheiro para ver o que ele vai achar do cheiro. Gente, agora eu vou dar aqui meu pescoçinho para o Thiago cheirar. E fala o que você achou. Tem cheiro de quê? De cheiro gostoso. De cheiro de quê? Não sei. Dá vontade de parar de cheirar? Não? Você tem que falar, senão o povo não vai ouvir. Não? Não. Ele amou. Olha, isso aqui. É. É. Obrigado.